Oi pessoal, mais um vídeo. Hoje eu vou plantar o meu mandacaru, o cacrus que eu ganhei da minha cunhada semana passada. Vou pôr nesse vaso de plástico mesmo, preparei a terra, acho que é bastante terra, coloquei no fundo do vaso isopor, bastante, não um pedaço muito pequeno, um pedaço grande, um pouquinho de terra de construção pura, e na minha preparação na terra foi cinco partes de terra, três partes de areia, um de minhoca, para poder plantar esse mandacaru, mas eu acho que vai precisar de mais terra preparada ainda. Mas, assim que eu finalizar o plantio do meu mandacaru, eu mostro para vocês. Eu queria fazer um caminho de pedras até chegar ao mandacaru, para mostrar. Ela me disse que é de folha branca, de flor branca, esse mandacaru. Vamos jogar uma florzinha também, quero mostrar para vocês. E assim que eu finalizar tudo, eu mostro. Tudo bem? Obrigada, beijo! Oi, pessoal! Olha só como tá ficando meu mandacaru. Foi bastante terra nesse vaso, hein? Olha só! Que legal! Deixa eu colocar umas pedrinhas, né? Até o minho chegou perto do mandacaru. Bom, pessoal! Vou plantar umas mudinhas. Eu comprei um substrato pronto, mas não vou usar ele, porque eu acho que tá muito, muito compactado. Então, eu fiz essa mistura de substrato pronto com areia. Olha como que eles estão. Acho que tá muito bom, né? Um compacto. Tá leve. Pra plantar minhas plantinhas. Mas é minha primeira experiência com substrato. Sem comprado. Não tinha usado ainda, vou ver. Espero que a minha planta seja da Peach. E aqui eu coloquei dois de areia e um substrato. Plantar nesse vasinho, que eu coloquei isopor no fundo pra drenar. Pra não ficar muito pesado, colocando muita pedrinha. Não é tão grande o vaso, né? E eu vou plantar essa daqui no vasinho. E mais esse cápito também junto. Assim que eu finalizar o plantio, eu mostro isso pra vocês. Tive que refazer mais um pouquinho de terra pra plantar. Porque o vasinho não encheu. Tá faltando um pouco. Ainda toda vez que faço, ainda falta terra. Eu coloquei duas dessa medida de substrato. Um potinho de manteiga. pra uma de areia lavada. E tá assim, ó. Ok? Vou pôr aqui, né? Uma mão só meio difícil. Olha como ficou. Coloquei três. Coloquei duas ali. Podia colocar três naquele vaso. Um cactus. As plantinhas. Olha só que gracinha. Essa da florzinha da folha. Bem... Macia. E o cactus. Que belezinha. Oi, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu berçário e como está. Hoje tem 18 dias que eu coloquei as folhinhas no berçário. Tinha feito dois berçários. Vou mostrar pra vocês como elas estão. Algumas estão com algumas raizinhas. Já estão com algumas rodinhas. Olha só. Essa... Essa outra também já tá com... Saindo raízes. Olha. Olha só. E essas três novas que caíram, eu coloquei aqui até uns três dias. Mas aqui, agora, esse daqui... Tem uma folhinha que ela até rachou ao meio. Não sei se foi de muita água que ela tinha na sua folha. Só uma que tá com um pouquinho de raiz. A outra ficou... Tá vermelha desse jeito. Olha. Como elas estão. Algumas eram muito fininhas. Ela caiu no meio do vasinho. Mas eu não sei porque que ela tá tão vermelhinha assim. Mas eu vou esperar... Pra ver o que acontece até o final. Vou deixar essas aqui pra ver. Quando eu for replantar... Aí eu mostro pra vocês. E essa aqui tá assim, ó. Toda rachadinha. Vou esperar pra ver o que que vai acontecer. Não vou tirar... Vou deixar... Todas... Essas aqui. Essas aqui agora... Quando elas tiverem... Um pouquinho maiorzinha... Um... 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 Mas começaram por aqui a folhetinha agora. Eu mostro pra vocês. Mas hoje tem 18 dias que essas folhas estão aqui. E essas três são novas que caiu e eu coloquei. Tá bom? Bom dia, oi pessoal. Mais um vídeo. Tenho algumas suculentas pra plantar. Quero plantar elas hoje. Depois eu vou mostrar pra vocês. Dar uma olhada. Esse aqui é um vasinho. Que era um baldinho de lixo. Que eu vou replantar. Os meus... Os vasinhos. As minhas suculentas. Né? E... Olha só. Já tá com um pouquinho de isopor no fundo. Já preparei a terra. E vou plantar pra vocês verem. São essas aqui, ó. Olha como está ficando. Dois vasinhos prontos já. Aqui eu coloquei um cactus. E as suculentinhas diferentes. Olha só. Essa daqui é a folhinha gordinha. Olha. E essa aqui. Que eu fiquei sabendo que é tipo um bonsai. E eu deixei ele sozinho no vaso. Que belezinha. Oi, pessoal. Agora eu quero apresentar pra vocês os meus vasinhos prontos. Dentro daqueles baldinhos de pia. Que serviram pra ser vasos. Olha só. Que lindinhos que eles ficaram. Já são bem trabalhados. Já são pintados. Só fez os furos. Padre na água. Em cada vasinho eu coloquei três mudinhas. Só em um que eu deixei uma só. Vai ficar bem bonitinho. Ah. E esse aqui também. É uma caixinha do meu filho. Mas estava sem utilidade. E eu plantei esse cactus. Olha que lindinho que ele está. Elas caixinhas de guardar. É miniatura. Pra montar. Serviu como vazio. Mas esses dois aqui. Esse aqui também. Que é. Lachinho de pia. Três espécies também. Esse aqui. Finalizando também. Três espécies. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.